Olá, meus amigos. Minhas amigas, por que o significado de abraçar árvore? Um livro muito antigo do ator Matheus Stallone, o livro chama Cego pela Ciência, relata que se abraçar a árvore, você recebe uma energia positiva, que é um grande benefício para a saúde. Os estudiosos e os cientistas relatam no livro, se você tem contato com a árvore, você recebe uma vibração, uma energia diferente que cura a doença, estresse e a depressão. A natureza, a árvore, ela não foi feita, ela foi criada pelo Supremo. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal para fortalecer o canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia.